Atenção! 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 Estamos de volta com God of War Ragnarok Part 21 em que viemos de volta a Niravelia com a Freya Kubrok conhecer The Lady Atenção! Vamos ver quem é ele E já temos problemas à nossa frente Vamos! Atenção! Atenção! Tchau, gente. Sim, eu preciso falar com o Kratos. Por favor, escute. Você tem que deixar eu tomar o lugar para o Kratos. Ele não pode falar com a senhora. Ele não deve... Não, não pedi de novo. Mas... Oh, meu Deus. Não é a culpa dele que Atreus fugiu, sabe? Ou você é apenas um campeão do Kratos? Veira é de novo. Você está insinuando e você sabe isso. Não pode o cara mais inteligente de novo colocar isso? Os gigantes conseguem uma figura misteriosa que muda o destino de Ragnarok, E você é desculpado com o único candidato de Ragnarok. A pessoa que lutou a guerra contra os deus e ganhou. Eu não sou o campeão dele. Bem... Ou cada um entitido para a nossa opinião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. See if you can break that far fixture. Not quite. Just find the right angle. The sigil arrows could work with others as well. It's open. The sigil arrows could work with others as well. The sigil arrows could work with others as well. The sigil arrows could work with others as well. Well, that was a bloody heartier sort of grim. These won't be easy tunnels for the dwarves to take back. We'll need to get one of those gates open. Ah, we've seen these troughs before, haven't we, brother? That worked. Shall we? This opinion of yours... Was that the reason you proposed this alliance? You expect me to lead your armies at Ragnarok? That is Tyr's job, not mine. It's plain to see Tyr's no war god anymore. Nor am I. I have left that life behind. Not killing gods you haven't. Or else what are we doing in this realm? Forging this weapon? Your choice. You know where it might lead. I am only protecting my... I know. I know, and we both know the places protecting your child continue. What are you doing in this realm? I know! I know, but I know! I know! Atreus I didn't mean she was tall as a house. I know not all giants are giants. Not that there's anything wrong with the disparity in size or number of lives, say. Nothing in the world. There. Now we can open the other gate. Why is it you ask? I was just thinking of how Odin antagonized the giants for generations. Nearly wiped them out of existence twice. Now you may have a role to play in stopping him once and for all. Don't you think it's possible that your wife would have wanted... Do not presume to know what she wanted. I'm not saying anything you haven't thought. Her secrets haunt every step of your path, wasn't it? Maybe if you talked about your doubts, they wouldn't explode when you talked to your son. I do not doubt. She knows what I left behind. She would never have asked that of me. And what you need to ask. She saw your fate. Three of Odin's kin dead because of the path she put you on. You don't think she knew exactly what it meant sending you to Jotunheim? This is mere conjecture and probably quite enough of it, Highness. We're all making the effort to cooperate here, after all. You're right. It's not for me to say. All right. Let's get that wheel turning. That's a start. Ah, it's in one. Alka! Thank you. Watch out! Thank you. Thank you. Watch out! Watch out! Watch out! Então, quem se preparasse para com de novo depois disso? Todo? Imagina mesmo. Mis Opposiciones. Eu posso sentir isso. Olha, eu não estava tentando provocar você Ou cast doubt on your marriage It just seems to me your thoughts Haven't caught up to your instincts yet And I know something about that When we get out of here I'll give you some space Let you think carefully About whether you're ready For what it means To make this weapon And to use it Meanwhile, I'll see What else I can learn While we're here Maybe I'll send a few Einherjar back to Valhalla For good measure Well, you have fun now Hey, you made it About time I got everything all set here Now we just gotta push on up to the fort You sure did go to pain's coming here Busting old tear loose What a prize he turned out to be, huh? Loose it enough When it's time to steal my kitchen, though Yee-haw! Better take out that nest You're in the eyehole city out here These mutts No wonder they shut up to the fort No wonder they shut up to the fort And then Hey, Bunker! Come on! Hang on! Almost got it There Well, come on in, stranger Never do get used to that trick Locals up ahead Act civilized And hopefully nobody springs an alarm No, quit your natterin' You snake-sucking-mummy milk sobs With your protective gear Ain't you never seen a legend in the flesh before? Well, that ain't no good You see what's wrong here, don't you? Those creepy flying eyeballs Made a nest up on a cave We gotta figure our way up there Now That ain't coming back down Until we deal with that nest up there Come on Let's try to get closer Okay, looks like that wheel up there No grappling up there Why don't you look around See if there's a way to lift this lift Now we're talking Hang on, coming around Brother Did you notice The dwarves of the camp Were twice as alarmed to see Brock Than they were to see you They did seem surprised All right Now I can burn that plane Snap that guy You just give me this thing Now On it Hey, where are you going? We gotta figure this out Or we ain't going nowhere Well, that got the gate open But you kinda need to be up here to use it Turn it Turn it Ah, promising Turn it again Aye, aye Hey, I got the crank cover You do the other stuff You do the other stuff Look around Find an angle Ain't just what you do Once more Aye, aye There you go Right on the money Again Game's over Come on through And get those cables Well, I think they've seen us Here it comes Incoming Above you Take that nest out So the thing So the thing can move That's why we're up Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui ela vem Eu... Eu... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A Jotnir Spear parece bastante batalha para mim. Vamos ver se ela pode nos ajudar a sair daqui também. É isso aí! Agora faça a coisa! Come on! Fale-se já! Fale-se! 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 Tchau, tchau. 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 Você vai se retirar. Ah, é hora? Porque o mais recorrer do que você se tornou, o mais maior o seu escopo na sua memória. Não, é bobagem agora que eu digo. Não importa. Hoje é bem. Minhas bolhas estão indo ao lado. Nós melhoramos eles. O que você acha que você é, hein? Você nem sabe o que vai acontecer com você. Você está atrás de mim! O que você acha que você acha que você acha? O que você acha que você acha que você acha que você acha? Eu quero que você faça isso. Você está pronto. Você tem ele. Oh, hello there. Desculpe. Não me quer dizer que você não me assustou. Você não. Certo. Você pode trazer isso para o Ratatascar, quando você está preparado. Eu tenho um último favor para perguntar dos dois. E nós podemos chamar o Square. O que aconteceu lá no Forge com a senhora? Essa é a minha história para contar, ok? Entendido. Oh, bem. Estou 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 bem. Eu sempre sabia que você era prazer! Over here! Ha, ha, ha! It's over! Comin' up! Fine, then! Woo, boy! That's probably enough heart pumping to me today! You pick up the loot! I'll send a shot! I see a shorter path. Aye. Shall we let Brock improve your gear before we go? Oh, my God. It has to be very US. Oh, my God. I must have been here. That's all I saw. Nice gays. You're so cute. You're so pretty cute! Brat. Eu só espero que Sindri está em um peito quando o Brat está feito com ele. O arido de esses dois é muito bem para o melhor de as circunstâncias. Onde está todo mundo? Onde está o momento? Eu só quero falar. Dado a dado. Dizendo a minha surpresa quando Atreus entrou no meu porta. Ele está bem, por exemplo. E vou continuar a fazer só para o que eu voltar para Asgard em algum momento. em algum momento? Além disso, o nosso amigo aqui tem um... tem um monte de vida para viver. Arguável. Agora, deixe de se comportar. A nova espécie. Nunca me importou muito por Barak. Não pode me enxergar o talento de Dwarf. Você veio para falar. Você não quer guerra, não você, Kratos? Toda essa sangue na mão, na mão de seu filho. Eu quero paz tanto quanto você. Talvez nós possamos encontrar ele juntos. Ele está mentindo. Eu sei. A garota de nós. Ele é tudo que eu esperava. Tanto inteligente. Você é claro que ele é o seu? A garota. Você realmente deveria ser muito orgulhoso. Ele é a clave para a paz em nossa idade. Para se libertar de toda essa glória e profecia. Meu filho não é o seu chão. Oh Deus, eles não têm uma metáfora na sua casa. Ou mais, eles não têm? Eu desculpe, isso não é verdade. Eu sei que você não é o Deus que você já era. E agora é a chance de provar isso. Return, meu son. Ou você pode me encontrar o Deus que eu antes era. E o tipo de Deus é que você é, Kratos? O que você ainda conhece? O que você ainda conhece de Deus? O que você ainda não tem um amor? O que você ainda conhece de Deus? O que você ainda conhece de Deus? Não! Você não importa com mortais. Você não importa com nada além de você. Além do monstro que matou sem causa. Você tem medo o que você nunca pode esperar para entender. É um descanso... que seu garoto... não vai voltar para você? Não! Você não lhe diz para você, irmão. Ele está apenas tentando entrar em sua cabeça. Você é um descanso. Ele não está aparecendo aqui. Pelo menos você matou ele tanto quanto ele matou você. Bom time. Vamos ver como o que você faz! Vamos ver qual será que o Brock vai fazer. Eu vou fazer isso! Fale! Seja mergente, Por favor! Fale! Queードado! Tchau! Então é a arma? Um pedaço de nearspear? A pedaço de nearspear. Bem, qualquer número de pedaços de nearspears, eu acho. Vamos lá, eu encontrei uma porta. Nós apenas precisamos levar o trem. Eu me preocupo, se eu estou sendo francos. Frank, nós criamos uma arma para matar um de um deus. Uma pode dizer que você está na hora de voltar para a forma. Isso te preocupa, a atingar outro deus deus violentos? Eu estou preocupado para você, irmão. Essa pedaço poderia começar uma guerra, a guerra. Se isso não preocupa mais você, talvez Freia está certo. Talvez os gigantes você tenha em mente todo o tempo. Então, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. por aqui people, é melhor. Pois então, foi muito bom, uma nova arma e tudo, vamos ver o que é que vai haver na próxima parte, portanto não percam, fiquem bem, não tenham-se bonitos. Salud!